Olá meu querido, olá minha querida, tudo bem com você? Espero que sim, muitas informações hoje e as coisas estão acontecendo. Notadamente em relação a Sérgio Moro e a Operação Lava Jato, nós temos agora decisão do Supremo Tribunal Federal sobre toda essa situação. Antes, dá uma paradinha, principalmente você que está ao vivo comigo agora, dá uma paradinha, curte a live e compartilha que é muito importante. Você que está no chat, beijo no seu coração. Pois bem, você sabe que Eduardo Apio, o então juiz que assumiu a Lava Jato, entregou tudo para o Supremo Tribunal Federal em relação, primeiro, às acusações feitas por Tacla Duran em relação a Sérgio Moro. Tacla Duran foi ali intimado para depor ali na 13ª Vara de Curitiba, junto ao então juiz Eduardo Apio. E lá, Tacla Duran disse que foi extorquido, sofreu extorsão por parte de Sérgio Moro, em que foi proposta para ele pagar 5 milhões de dólares para que ele ficasse livre, fizesse uma delação e ficasse livre de todo o processo, de toda a situação. Ele aceitou a princípio e chegou a pagar 630, salvo enganos, mil dólares nessa extorsão, que foi feita por um comadre, compadre ali de Sérgio Moro, sócio da esposa de Sérgio Moro, Rosângela Moro, hoje deputada federal. Depois que ele fez essas denúncias, essas declarações para Eduardo Apio, Eduardo Apio, então, remeteu tudo para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque Sérgio Moro, hoje, tem foro privilegiado. Ele é senador e só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. A partir disso, começou ali uma perseguição em relação a Eduardo Apio, tanto que Eduardo Apio foi ali afastado do seu cargo de juiz. Mas aí entrou em cena um segundo nome. Primeiro foi Tacla Duran, falando dos desmandos e dos abusos e dos crimes praticados por Moro na Lava Jato, em que ele disse que, depois que ele não quis pagar mais, ele foi perseguido pelo Ministério Público Federal, ali na pessoa de Dalanhol. Aí agora aparece Tony Garcia. Tony Garcia também revelou agora que existia um verdadeiro esquema criminoso ali na Lava Jato, em que, depois que ele fez uma delação, ele se tornou, obrigatoriamente, agente infiltrado de Moro. E que Moro fazia escuta telefônica ilegal, que Moro fazia uma tortura psicológica em relação a todos ali que eram presos. Ou você delata, enfim, você precisava criar uma situação que satisfizesse os interesses de Moro em toda a Lava Jato. Essa tortura psicológica era o seguinte, ou você delata, ou você cria uma história, ou você me ajuda, ou então você vai continuar preso. Mais ou menos isso. E que, inclusive, Tony Garcia disse que existia ali uma chantagem de Moro para os desembargadores do TRF-4. Por quê? Houve uma tal da Festa da Cueca, em que desembargadores, juízes, participaram com garotas de programa, tudo pago, e Moro filmou. E, a partir disso, Moro usa disso para perseguir opositores, para incriminar, principalmente, dirigentes do PT, bem como para a condenação de Lula que houvera. Então, tudo isso foi dito por Tony Garcia. Primeiro, Tacla Duran, agora Tony Garcia. O que aconteceu, então? O Supremo Tribunal Federal, na pessoa de Dias Toffoli, primeiro autorizou que Tacla Duran possa ali depor na Comissão de Administração Pública e Serviços Públicos, Já que ele foi convocado para depor ali, então, Dias Toffoli autorizou, concedendo habeas corpus, ou seja, garantindo que a décima quarta, décima quarta não, a décima terceira vara ou o TRF-4 não vai expedir mandato de prisão para ele. Entende? Dizendo assim, você pode ir, que o TRF-4 e nem a décima terceira vara vai expedir prisão para você. Pode ir, falar e depor lá na comissão, ali na Câmara de Deputados Federais. E já está com data marcada, dia 19 de junho, Tacla Duran vai estar na Câmara de Deputados Federais. Inclusive, Dias Toffoli colocou policiais federais para garantir a sua segurança. A coisa é grave. A organização criminosa que existe por detrás de tudo isso, pelo que tudo indica, é muito perigosa. Então, ele vai depor ali. Agora, nós estamos diante de Tony Garcia. Tony Garcia fez todas essas revelações e Dias Toffoli já suspendeu qualquer tipo de processo de ação contra Tony Garcia e chamou tudo para si e vai convocar Tony Garcia para depor. E mais do que isso, o deputado federal Rogério Correia já fez requerimento para também o depoimento de Tony Garcia na Câmara de Deputados Federais. E Dias Toffoli puxou tudo para si, está analisando tudo e logo, logo deve intimar Moro, Sérgio Moro para depor e explicar todas as situações ali colocadas contra Sérgio Moro, que usou da Lava Jato para tortura, para infiltrados, para quebra de sigilos de forma ilícita, para colocação de grampos, inclusive em celas, de forma criminosa e várias outras situações, para criminalizar dirigentes do PT, adversários, bem como para a condenação e prisão de Lula. Além de toda a situação de prender pessoas que não tinham culpa, além de usar de expedientes criminosos com o pseudo, a falácia de que estava combatendo a corrupção e prendendo bandidos no país, cometeu muitos crimes, crimes que o Estado juiz não pode cometer. Isso é inadmissível. Fora a questão horrorosa política de ter tirado Lula do pleito eleitoral de 2018 e que acabou no que acabou. Nós temos, tivemos o pior presidente de toda a República, de toda a nossa nação, que foi Bolsonaro. E Moro tem que responder por tudo isso. E para a cadeia. E Deltan Dallagnol foi caçado de vez. Ontem eu expliquei para vocês que o jurídico da Câmara de Deputados Federais comunicou a Arthur Lira que não cabe ao Poder Legislativo contestar a decisão judicial. Cabe cumprir. Desta feita foi ontem caçado por unanimidade o mandato, o cargo de deputado federal de Deltan Dallagnol pela mesa diretora da Câmara de Deputados Federais, pelo presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, enfim. Todos ali são componentes da mesa deputados federais, escolhidos quando da escolha do presidente da Câmara de Deputados Federais ali, a composição da mesa diretora daquela casa legislativa que acabou de vez. Deltan Dallagnol está caçado. E que a justiça de fato e de verdade possa agora alcançá-lo no aspecto criminal. Esse foi o aspecto político, que eu sempre falo para vocês aqui, que tem o aspecto político, o aspecto criminal e o aspecto social. Agora falta o criminal. Ele tem que ser alcançado criminalmente. O aspecto social é, depois de acabar os oito anos da sua inelegibilidade, que o povo se lembre e não vote nele. O contrário do que fizeram, por exemplo, com Collor. Collor foi caçado, ficou oito anos inelegível, depois pegou, voltou e foi eleito de novo pelo povo. Aí é difícil, aí é complicado. E agora foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, Fernando Collor, definitivamente por crime de lavagem de dinheiro e de corrupção. E Deltan Dallagnol, espero que responda agora pelos aspectos criminais, que vem a justiça também nesse aspecto. E ali foi descoberto pela Polícia Federal, no celular do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Coronel Mauro Cid, foi descoberto documentos que formalizariam o golpe de Estado. Exatamente isso. Eles encontraram na casa de Anderson Torres, você lembra? Encontraram uma minuta de golpe na casa de Anderson Torres. Agora encontraram no celular do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, um documento que formalizaria o golpe, inclusive com a intervenção dos militares, e um estudo feito ali, tudo que eles iam fazer. Exatamente no telefone de Mauro Cid. Ei, Mauro Cid, quando é que você vai abrir a boca e dizer para todos nós que nós não sabemos, nós não sabemos, o Brasil não sabe, o Legislativo não sabe, inclusive o pessoal da oposição da CPMI não sabe, ninguém sabe quem é o chefe, Mauro Cid, abre a boca, meu filho, fala logo. E o Luciano Cavalcante, você lembra? Algumas pessoas comentaram, falando que ele não era envolvido, que a Polícia Federal tinha esclarecido, só que realmente quebraram o sigilo de Luciano Cavalcante, presidente do PP, ali dentro da Câmara de Deputados Federais, que trabalhava junto com o Arthur Lira, foi demitido, que ele realmente está envolvido pelas provas encontradas, em toda situação ali, da fraude na licitação do kit de robótica. Um exemplo que eu vou te dar, na cidade de Canapi, o interiorzinho do estado de Alagoas, cidade de Canapi, a 260, se eu não me engano, quilômetros da capital. Ali, o prefeito pagou 5 milhões e 800 mil em 330 kits, 335 kits de robótica. Pegou o dinheiro público e pagou o kit de robótica ali na cidade de Canapi. Adivinha de onde que veio o dinheiro? O dinheiro veio do orçamento secreto autorizado por Arthur Lira. Entendeu? Entendeu o esquema? O esquema é da seguinte forma, isso é lavagem de dinheiro. Da seguinte forma, além da fraude na licitação, pelo que tudo indica, eles vão chegar no crime de lavagem de dinheiro também. A seguinte situação, apresenta-se um documento, o poder público faz um contrato e tem um produto, produto X, produto vale 10 reais. Eles pegam e colocam o valor de 50 reais. Ah, mas a prefeitura não tem dinheiro para comprar. Não, eu vou dar o dinheiro para a prefeitura. Aí o dinheiro vem do orçamento secreto. Vem do orçamento secreto, dá para o prefeito. Aí fala para o prefeito, agora você compra, prefeito, esse produto aqui. O produto valeria 10, ele compra por 50. Ele pega o produto e devolve os 40. O produto valia 10, ele devolve os 40. Para quem que ele devolve, Andréia? Para quem liberou o dinheiro. Para quem liberou a emenda. O esquema é mais ou menos esse. Não estou afirmando que foi isso que aconteceu, mas, pelo que tudo indica, pode estar aí, a distrito, também o crime de lavagem de dinheiro. Precisavam lavar o dinheiro das emendas secretas, aí criou-se esse processo licitatório, superfaturou o valor do kit e para pagar, para as prefeituras terem dinheiro para pagar esse kit, deram o orçamento secreto, deram o dinheiro do orçamento secreto. Pode ser que tenha sido isso que aconteceu. Será que foi isso que aconteceu, gente? A gente não pode afirmar, não é? Mas o que você acha? Desceu o comentário? Algum jabuti tem por detrás de tudo isso, não é? Então foi isso que foi descoberto. E mais do que isso, o ex-assessor de Lira, que agora foi demitido, Luciano Cavalcante, foi encontrado, a Polícia Federal encontrou ali no seu celular um grupo de WhatsApp. Nesse grupo, tem uma das mulheres que são cabeças de todo esse esquema de fraude na licitação. E, além disso, existia toda uma situação ali para tentar vender os kits. Para tentar, entendeu? Vender os kits. Aí a prefeitura fala, tipo assim, isso já sou eu, divagando, especulando. Aí a prefeitura fala assim, não, mas eu não tenho dinheiro para comprar o kit. Não, não se preocupe, não. Arthur Lira vai liberar a emenda secreta para você comprar o kit. Entendeu, meu querido? É mais ou menos assim. Então, é toda essa situação. André, Arthur Lira está envolvido? Ele é investigado. Ele é investigado, assim como vários assessores dele, bem como esse assessor que é bem íntimo dele, que é o Luciano Cavalcante. Está sendo tudo investigado e que a Polícia Federal realmente possa engarinhar as provas necessárias para mandar para o Supremo Tribunal Federal para que ele possa responder. Já que aquele outro processo, você lembra? O outro processo que ele ia ser julgado? O Supremo Tribunal Federal decidiu arquivar o processo. Disse que não tinha instrumentos materiais necessários para a acusação, para o julgamento, enfim. E arquivou. Então, é necessário, gente, ter provas. É necessário, de fato e de verdade, que todas essas situações que eu acabei de dizer para você tenham provas robustas para que seja, de fato e de verdade, criminalizado e a pessoa responda pelos seus crimes para que o judiciário possa fazer a justiça ao caso concreto. Notadamente em relação a Bolsonaro, notadamente em relação a Arthur Lira, notadamente em relação a Sérgio Moro. Escreva sim, justiça, Bolsonaro, Arthur Lira e Sérgio Moro. Seria esse os meus comentários, tá bom? Mas deixe o seu comentário. Eu quero saber o seu comentário, viu? E eu peço para você agora dar uma paradinha. Curte a live? Curte? Curtiu? Obrigada. E compartilha. Tem muita informação importante. Compartilha esse vídeo que você ajuda muito. Você que está ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração. Gratidão sempre, meu querido, minha querida. E se você não é inscrito no canal, não? Se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau.